Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. É uma empresa que já passou aqui pelo canal, já retratamos a situação econômica dela no ano de 2021 e vamos atualizar agora as informações, inclusive com as demonstrações contábeis, agora do dia 30 de junho de 2022. Então, as informações bem fresquinhas a respeito da empresa. Estamos falando aqui da Marco Polo SA e a Marco Polo SA é mais uma empresa aqui indicada aqui pelos nossos inscritos que participam junto conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. E a Marco Polo foi indicada pelo Jair Amore. Ô Jair, que bom ter você conosco. Seja sempre bem-vindo, uma honra ter a sua participação aqui junto com o canal Silas Negra. Também o Adam San Ader. Ô Adam San, também um prazer enorme ter você conosco. Obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, também um prazer enorme lhe atender. Zé do Sítio, Zé do Sítio, olha quem está conosco também. Muito obrigado, Zé do Sítio. Também muito legal ter você com a gente aqui. Obrigado também pela sugestão. E o Guru Reiki Mundial, Guru Reiki Mundial, também junto conosco aqui. Todos eles indicando aqui a Marco Polo para que a gente possa fazer toda a análise de como que está a situação da empresa. Até porque é uma empresa que é um símbolo aqui também da economia brasileira, né? Uma montadora de carrocerias para ônibus. Aí onde você anda aí por todas as cidades, você vai ver aquela estrelinha da Marco Polo lá em diversos ônibus aí. Até porque é a maior empresa brasileira, é a terceira maior empresa mundial e é a maior empresa também da América Latina dentro do seu segmento. E é uma empresa que nasce aqui no Brasil e ela vai para o mundo, né? Então, porque a tendência nossa, o que que é? É justamente você concorrer com empresas que vêm de outros países e aí naturalmente que o Brasil tem que se superar, né? As empresas brasileiras têm que se superar para concorrer contra concorrentes internacionais. E no caso da Marco Polo, a Marco Polo não só concorre com esse pessoal, como vai lá na casa deles concorrer com eles lá, né? Então é uma empresa que a gente tem que admirar muito toda a sua trajetória e a qualidade dos produtos que faz. Mas comprar ações não é apenas por gostar de uma empresa. Comprar ações é justamente entrar de sócio, mas você só entra de sócio de quem esteja bem, quem esteja apresentando números consistentes. Por isso que o canal Silas Degra, além de contar a história e retratar para você saber aonde que você está investindo, mas principalmente saber como que está a situação da empresa que você está investindo ou pretende investir. Então hoje nós vamos retratar a história e naturalmente também todos os números a respeito da Marco Polo S.A. Uma empresa que começa em 1949 lá em Caxias, no Rio Grande do Sul, através de quatro irmãos, o Dorval, o Nelson, o João e o Doraci Nicola, né? Então a família Nicola, os irmãos Nicola que montam a empresa, junto com mais 15 funcionários para a produção de carrocerias. Isso lá em 1949. Então veja a dificuldade que tinha para se fabricar carrocerias lá em 1949. Carrocerias que antigamente eram feitas de madeira e aí naturalmente, como era um processo todo artesanal, levava praticamente três meses para se montar uma carroceria de um ônibus e montar aquela carroceria em cima do chassi. E aí na sequência, daí vai desenvolvendo todo o processo produtivo, tanto que no ano de 1952, aí sim, aí começa uma produção mais intensa de carrocerias. E aí a empresa vai crescendo até que chega no ano de 1961, já começa a exportar, começando ali pelo Uruguai, bem pertinho ali de Caxias do Sul, já começa a fazer suas primeiras exportações para o Uruguai. E na sequência, quando vai desenvolvendo todo esse processo de produção de carrocerias, começa também a exportar tecnologia. E na época, lá em 1971, passou a exportar a tecnologia para a Venezuela. Já no ano de 1974, passou a desenvolver as carrocerias para os ônibus do transporte urbano aí nas cidades de todo o Brasil. Em 1978, desenvolve um ônibus que na época lá era uma novidade, que era o biarticulado, que também foi um grande lançamento da empresa Marco Polo. Naturalmente, que eu falei no começo da família Nicola, a empresa começa com o nome de Nicola, mas depois ela lança um ônibus chamado Marco Polo. E esse Marco Polo acabou sendo um sucesso e tanto é que mudaram o nome da ração social da empresa para Marco Polo, até em função do sucesso desse ônibus ali. E destacando também que esse crescimento da Marco Polo na década de 70 foi muito em decorrência também da crise do petróleo que tivemos na época, onde houve todo o estímulo para que se usasse mais o transporte coletivo. No ano de 1979, já desenvolve também o Trólebus, que era um ônibus movido à eletricidade. Isso também em função de toda essa questão da crise do petróleo lá na década de 70. E aí a empresa vai crescendo e no ano de 1994, compra uma outra empresa, também montadora de carrocerias no Rio de Janeiro, que era a Ciferal. E aí, já no ano de 2005, para financiar a venda dos ônibus, monta também um banco, o Banco Mondeo. E aí, em 2006, forma uma Joint Venture com a Tata Motors lá da Índia para justamente juntar as tecnologias para poder aprimorar ainda mais a empresa. Tanto que no ano de 2007, a Marco Polo já havia produzido 200 mil ônibus. E aí, em 2015, ela compra mais uma outra empresa do setor, que é a Nelbus. E aí a Marco Polo praticamente passa a ser líder de todo o mercado, já era líder e passa a consolidar ainda mais a sua liderança dentro do mercado. Tanto é que 53% dos ônibus que circulam no Brasil são produzidos, toda a parte de carroceria, pela Marco Polo. No ano de 2019, também já olhando uma tendência do mercado, passa a desenvolver também os trens. Então, a partir de agora também, a Marco Polo tem uma divisão, tem uma outra empresa, que é a Marco Polo Rail, que é uma empresa voltada para a produção de trens. E está aí, então, a Marco Polo hoje com uma presença internacional na Argentina, na Colômbia, no México, África do Sul, na China e também na Austrália, onde a Marco Polo está presente. Então, uma empresa brasileira que foi para o mundo. Mas, para que a gente possa ver como está hoje a situação da Marco Polo, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020 e 2021 e do primeiro semestre, agora do dia 30 de junho de 2022. E vamos, através dos números, entender o que é Marco Polo. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Marco Polo S.A., referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora do primeiro semestre do ano de 2022. As informações mais recentes apresentadas pela empresa. E para que a gente possa entender o que é Marco Polo, como que vem sendo o seu desempenho, então vamos começar aqui pelo ano de 2019, olhando esse número aqui, R$ 5.193.000.000. O que é isso aqui? É o total do ativo. E o ativo é tudo, tudo, tudo aquilo que está dentro do patrimônio da empresa, todos os seus bens e direitos que estão ali dentro do patrimônio da empresa. Que totalizavam, então, R$ 5.193.000.000. Desse valor aqui, grande parte, a maior parte está aqui no ativo circulante. E o que é esse ativo circulante? São os recursos que a empresa tem para fazer a sua movimentação, o seu capital de giro, que totalizava 54,6% do seu ativo. Fechou 2019 com R$ 1.174.000.000.000 em dinheiro, em caixa, banco, aplicação. Então, todo o dinheiro que a Marco Polo tinha em 2019, totalizava R$ 1.174.000.000.000. R$ 863.000.000.000 eram só as contas a receber. E R$ 552.000.000.000 era o valor do estoque da Marco Polo em 2019. Indo para 2020, olha que foi o ano da pandemia, mesmo assim, a empresa ficou um pouquinho maior. Foi para R$ 5.860.000.000.000. E o capital de giro vai para R$ 3.171.000.000.000, mantendo aqui os 54% de representatividade. Diminui um pouco o volume de dinheiro em caixa, que cai para R$ 1.043.000.000.000.000.000. milhões e aumenta o estoque também que vai para 748 milhões de reais. Passando a pandemia, pelo menos a fase mais aguda da pandemia, em 2021, a empresa vai para 6.654 milhões de reais e desse valor o capital tiro vai para 3,367, representando agora 50,6%. Então, apesar do aumento nominal do valor do capital tiro, nós percebemos aqui uma diminuição na representatividade do capital tiro em relação ao ativo total. E desse valor, 1 bilhão 323 milhões era dinheiro, então aumenta o volume de dinheiro em caixa para 1 bilhão 323, diminui o conto a receber, mas aumenta aqui o estoque que vai para 987 milhões. Passados seis meses, chegando agora em 30 de junho, a empresa agora tem um valor total de 7 bilhões e 42 milhões de reais e o capital tiro vai para 3,765 milhões, mantendo aqui os 53,5%. Então, reparem que a empresa vem crescendo gradativamente, 5,100, 5,800, 6,600, 7 bilhões, a empresa vem crescendo gradativamente. O capital tiro de 2,800, 3,100, 3,300, 3,700 também, o capital tiro vem crescendo gradativamente. Então, a empresa mantendo uma regularidade dentro da sua atuação. Já olhando a parte do endividamento, onde nós vamos ter passivo circulante, dívidas de curto prazo, tudo aquilo que ela tem que pagar durante o ano. E passivo não circulante, tudo aquilo que ela tem que pagar a partir do exercício seguinte. Somando as duas dívidas, nós temos o total do endividamento que fecha em 2,835 milhões O que equivale a 54,6% de tudo que a empresa tem. No ano seguinte, a dívida aumenta para 3,252,000,000 e o peso da dívida passa a ser 55,5%. Já em 2021, a dívida vai para 3,698,000, porém o peso dela permanece estável, 55,6%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, de 6,654, que é o seu patrimônio, ela deve 3,698, ela deve 55,6% de todo o seu patrimônio. E agora, em junho, fecha com uma dívida de 4,10,000, com 56,9%. Então, olhando o endividamento, sai de 54,6%, 55,5%, 55,6%, 56,9%, praticamente uma estabilidade com uma pequena elevaçãozinha a cada exercício. Olhando agora os resultados, quanto que a Marco Polo gera de faturamento e, consequentemente, quanto que ela gera de lucro. Em 2019, ela faturou 4,367,000,000. Em 2020, como eu falei, ano da pandemia, cai para 3,589,000,000 reais. E agora, em 2021, cai mais um pouquinho para 3,499,000,000. E em seis meses do ano, já acumula 1,151,000,000 de faturamento, que também nos projeta faturamento de 3,3 bilhões. Naturalmente, que ao ver as notas explicativas, a empresa justifica até essa queda de faturamento aqui, em função até de falta de componentes, devido a toda essa crise mundial que a gente está tendo. Então, faltando componentes para poder atender a sua demanda. Inclusive, relatam nas suas apresentações das demonstrações contábeis, que mantém pedidos em carteira lá, para pelo menos até o final do ano, que são encomendas feitas e que a empresa ainda depende de mais matéria-prima para poder concluir essas encomendas. Então, está aqui até uma explicação dessa queda do faturamento, dada pela companhia, naturalmente. Já, mais importante do que o faturamento é esse número de baixo. Qual é o lucro que a empresa tem? Em 2019, 212 milhões de lucro. Em 2020, o lucro cai para 90. Em 2021, o lucro pula para 358 milhões. E agora, em seis meses do ano, o lucro de apenas 26 milhões de reais. Agora, a se destacar aqui nesse lucro, é que o lucro aqui, na verdade, ele vem de crédito de imposto, porque o lucro mesmo, antes dos impostos, ele fecha com prejuízo. Na verdade, ele fechou com prejuízo de 17 milhões e graças aos créditos de impostos, por isso que ela ainda manteve um lucro nesse ano de 2022. Então, está aqui o comportamento do faturamento e o comportamento dos resultados da Marco Polo. Nesses gráficos aqui, trago para vocês agora como está a situação financeira da empresa. Em 2019, ela fechou com uma liquidez geral de 1,21. O que é essa liquidez geral? É a sua capacidade de pagamento de toda a sua dívida, de curto, médio e longo prazo. Então, para cada 1,00 de dívida, ela tem 1,21. O valor é esse que se manteve estável em 2020, de 1,21, mantém o 1,21 para 2020. Aí, uma pequena elevação vai para 1,26 em 2021 e vai para 1,28 agora em junho de 2022. Para cada 1,00 de dívida, a empresa tem 1,28 para as dívidas de curto, médio e longo prazo. Ao olharmos apenas as dívidas no curto prazo, que seria o dia a dia financeiro da empresa, a liquidez corrente sai com 1,87 em 2019, 1,85 em 2020, cai para 1,66 em 2021 e cai mais um pouquinho para 1,61 agora em 2022. Para cada 1,00 que ela tem que pagar de dívidas no curto prazo, ali no dia a dia, ela já tem 1,61, paga e sobra. Então, esses números aqui mostram que a empresa não tem problema financeiro. Então, o dinheiro ali não é problema para a empresa. Já o endividamento, nesse outro quadro, mostra o tamanho e o comportamento da dívida. A dívida aqui, 26%, sobe para 55,5%, 55,6% e agora em junho 56,9%. Então, você pode observar ali pelas barrinhas, uma pequena elevaçãozinha, mas praticamente se mantendo dentro de uma estabilidade, o endividamento da empresa e tudo aquilo que ela tem, ela deve 56,9%. Nesses outros gráficos, trago para vocês também os índices de rentabilidade. A margem líquida é quanto que ela ganha. Então, imagina assim, a gente fabrica um ônibus, paga o custo para fabricar, paga a despesa de funcionamento da empresa, paga os resultados financeiros, as despesas financeiras e paga os impostos. Sobra quanto? 4,8%, 4,9% lá em 2019. Aí ele cai para 2,5% em 2020, sobe para 10,2% em 2021 e agora em junho vem trabalhando com uma margem líquida de 2,33%. Então, de tudo aquilo que ela vende, de tudo aquilo que ela gera de receita, sobra líquido e limpo para a empresa 2,3%. Já a rentabilidade do ativo vai nos mostrar quanto que a empresa ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa. Isso quer dizer o quê? Ao comprar componentes para colocar dentro do ativo da empresa, a ideia é que isso traga lucro para a atividade. Queremos saber qual o lucro que todo esse investimento trouxe para a empresa. 4,1% em 2019, 1,6% em 2020 e 5,4% agora em 2021. Então, em relação a todo investimento feito, a empresa ganhou 5,4%. Na rentabilidade do PL, que é o terceiro conjunto de barrinhas que nós temos ali, agora está mais relacionado aos sócios, aos acionistas da empresa. Ao terem investido na empresa, com o lucro obtido pela empresa, qual foi o ganho que o acionista teve? 9% em 2019, 3,5% em 2020 e 12,1% agora em 2021. Então, ao ter as ações da Marco Polo, através dos lucros gerados pela empresa, os acionistas tiveram um ganho de 12,1%. Falando em acionistas, nesse outro quadro, trago para vocês também os demais indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Marco Polo patrimonialmente? R$3,16. Isso quer dizer, se você pegar todo o patrimônio da empresa e fosse distribuir entre todos os acionistas, caberia a cada ação R$3,16. E para comprar uma ação da Marco Polo? Aí, se você for comprar, é R$2,48. Então, quer dizer, o valor que a ação está sendo comercializada hoje está abaixo do valor que efetivamente vale a companhia, que efetivamente vale o patrimônio da companhia. O que nos dá um PVP de 0,75%. Isso quer dizer, as ações da Marco Polo estão sendo vendidas com um deságio de 25%. O lucro por ação. Tomando como base o ano de 2021, a empresa gerou um lucro de R$0,33 por ação, o que dá uma rentabilidade de 13,3%. O que é essa rentabilidade? É pegar o lucro por ação e dividir pelo valor de mercado da ação. Então, isso nos mostra o que? Se comprarmos uma ação a R$2,48 e a empresa mantiver o seu volume de lucro, nós teremos um ganho de 13,3%. Dividendos por ação, tomando como base agora o ano de 2022, a empresa já distribuiu R$0,10 a título de dividendos. E a relação P&R, preço barra lucro, que ela é um indicativo de tempo de retorno, quanto tempo o acionista terá para ter o retorno do seu investimento através dos lucros gerados pela empresa. Então, ele terá ali uns 7,27, quer dizer, 7,27 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Então, ele é praticamente um payback do investimento do acionista. E fechando aqui, também trago esse gráfico, que é extraído lá do Google. E aí, eu peguei aqui a Pomo 4, peguei as ações preferenciais da empresa, até para podermos observar como que vem se comportando o valor das ações da Marco Polo. Lá em 2017, as ações eram comercializadas na faixa de R$3,30. E aí, depois elas falam para um outro patamar, começam a ser comercializadas na faixa de R$4,00, R$4,40. E aí, vai tendo ali algumas oscilações para cima ou para baixo, mas sempre voltando ali para a casa dos R$4,00. E aí, quando vai chegando no ano de 2020, aí sim, essa é o seu melhor momento. Onde ela chega a bater, olha só, ela chega a bater em R$5,50. E quando ela estava vivendo o seu melhor momento, lá com R$5,50, aí você vai ver aquela queda significativa, bem no meio do gráfico ali que você está observando, ali você chama pandemia. Então, quando vem a pandemia, diversas ações tiveram uma desvalorização, né? E as ações da Marco Polo caem de R$5,50 para R$2,20, R$2,30. E desde então, a ação vem se mantendo ali praticamente em uma estabilidade, claro que algumas oscilações para cima e para baixo, chegando a bater até R$3,50, mas ela não consegue passar ali dos três. Então, ela vai trabalhando dentro do intervalo ali de R$2,40 até R$2,60 aproximadamente, e vem trabalhando dentro desse intervalo. Sendo cotada agora, no último dia 3 de agosto, quando dá a gravação desse vídeo, a R$2,48. Então, agora você já percebeu, através desse gráfico, quando que a ação teve o seu melhor valor, quando que a ação teve o seu pior valor, e como que vem se comportando o preço das ações da Marco Polo ao longo dos últimos cinco anos. Tá então, mais uma empresa analisada e mais uma empresa conhecida, para quem ainda não conhecia, então agora já conhece o que é a Marco Polo. E aí, quando você andar pelas cidades do Brasil e olhar aquela estrelinha ali, você já sabe toda a história que tem por trás daquela empresa. E, naturalmente, quando você olhar lá o ticker POMO 3 e POMO 4, que são as ações ordinárias e preferenciais da empresa, você já sabe o que tem por trás dessa empresa. Então, uma empresa que vem num processo de crescimento. Claro que, dentro dessas turbulências do mercado, a empresa também acaba sendo afetada também por todas as turbulências que nós temos no Brasil, né? E no Brasil e no mundo, naturalmente, né? E aí, a Marco Polo, então, é uma empresa que vem se mantendo, que vem lutando. E, naturalmente, que para você comprar ações das empresas, como eu disse anteriormente, não é por uma história bonita e não é por olhar uma marca conceituada no mercado, mas, principalmente, você saber como que está a situação econômica e financeira. Financeiramente, a empresa está bem ou não está bem, endividamento, a rentabilidade, ela gera lucro ou não gera lucro, vale a pena investir ou não vale a pena investir, né? E aí, naturalmente, que o canal Silas Degrafe procura repartir todas essas informações com vocês, construindo essa informação através dos nossos inscritos, né? E, caso você ainda não seja inscrito, seja bem-vindo, vem para cá, ou entra aqui, ó, canal Silas Degrafe e faça a sua inscrição e aproveita, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês!